Hoje eu vou mostrar para vocês os melhores produtos até 50 dólares para a gente importar do AliExpress pagando o mínimo de taxa possível e dar aquela levantada, restaurada no nosso console e deixando ele o mais atual possível. E lembrando, o link para a planilha do canal está aqui na descrição. Clica aqui e vamos acompanhando comigo os melhores produtos para o nosso console. Cara, a primeira coisa que a gente vai fazer é vir aqui na descrição e entrar na planilha do canal. E agora a gente vai até a aba do nosso console. Aqui o Super Nintendo. E se você está com o seu Super Nintendo meio acabadinho, precisa dar aquele upgrade, trazer ele para a atualidade, esse aqui é o vídeo para você. Então vamos começar olhando as opções de controle que a gente tem. A primeira opção que a gente tem de controle é um controle tradicional, um controle padrãozinho aqui. Esses controles do Super Nintendo funcionam sem problema nenhum, é um controle que a gente já conhece. Não tem tanta tecnologia no Super Nintendo como analógicos, alguma coisa de precisão. Então esses controles funcionam super bem para você ter um controle reserva, para você deixar em casa, para a sua jogatina. Mas se você quer dar um salto nesses controles tradicionais, a gente tem a opção dele sem fio, que eu acho muito mais interessante. A gente tem a mesma qualidade construtiva que o controle anterior, só que você não tem aquele fio esticado na sua sala, com uma criança que pode passar, derrubar o seu console no chão. Isso aqui já te traz uma comodidade, ele tem uma bateria que dura bem, o controle funciona muito bem, e você tem o sossego, a tranquilidade de ter um controle sem fio na sua mão, para você jogar despreocupado. Você vai conseguir jogar sem problema nenhum, a distância do seu sofá, na sua televisão, sem problema nenhum. É um controle excelente. E se você quer realmente o melhor controle disponível para o Super Nintendo, sem dúvida nenhuma, é esse controle da 8-bit 2. Eu tenho um vídeo exclusivo no canal, mostrando tudo sobre esse controle. Esse controle é maravilhoso. Ele funciona super bem. A construção dele, na minha opinião, é melhor que a construção de um controle original. Tanto a pressão dos botões... É realmente o controle que eu tenho jogado no meu Super Nintendo. Ele funciona super bem, tem um range de operação maravilhoso. É, de longe, o melhor controle que eu já utilizei no meu Super Nintendo. Então, se você quer trazer o seu Super Nintendo para a atualidade, jogar sem fio, sem preocupação nenhuma, ele já tem uma bateria interna para você carregar ele numa entrada USB, você pode carregar ele pelo seu computador, pelo carregador do seu celular. É realmente o melhor controle com a melhor construção que a gente tem para o Super Nintendo. E é muito legal a gente ter esse tipo de controle com essa qualidade no Super Nintendo. Porque, cara, vai passando os anos, controle é um item de desgaste. Ele vai dando defeito, as borrachas vão ressecando, os contatos já não vão ficando mais precisos. A gente poder comprar controle de qualidade depois de 35 anos do lançamento de um console é muito interessante. Então, vale a pena você investir nesse controle, que é realmente um controle de qualidade. Pensando na atualização, pensando na gente ter as melhores opções de jogatina para o nosso Super Nintendo, a gente também tem as opções de Blue Retro. A gente tem essa opção unitária aqui, de Blue Retro. E como que funciona o Blue Retro? Ele é um receptor wireless Bluetooth, que a gente conecta direto no nosso Super Nintendo. E a gente vai ter acesso a jogar com controles do Playstation 3, do Playstation 4, do Playstation 5, do Xbox, do Nintendo Wii, os controles Bluetooth da 8-bit 2. E esse é um receptor, ele vai pegar o sinal desses controles e vai jogar no nosso console. E o nosso console vai entender que a gente está jogando através de um controle original do nosso Super Nintendo. É assim, é uma garantia de que você vai ter sempre controles de qualidade para você jogar no seu Super Nintendo. Lógico que às vezes vai mudar o layout. Eu gosto sempre de preservar, por jogar no mesmo layout dos controles do console. Por isso que eu gosto muito da opção da 8-bit 2. Mas através desse receptor, você pode jogar com inúmeros controles e garantindo que você vai ter sempre controle de qualidade. E independente do tempo, dependendo do quanto tempo passe, o nosso console antigo vai estar sempre atualizado. Além dessa opção unitária, a gente tem essa opção onde a gente pode colocar vários outros cabos nesse adaptador. A gente vem, compra um adaptador universal e a gente somente troca os cabos, cada um para o console que a gente quer. A gente vai gastar um pouco mais, mas no geral, se você tem mais de um console, vários consoles, o preço vai ficar muito melhor. E outro benefício é que você ganha dois controles por console. Na outra opção é apenas um, é que a gente tem a opção de dois controles. Então, se você pensa em jogar com vários consoles, ter essa opção para vários consoles, vale muito a pena esse adaptador aqui, que é universal e você só troca o encaixe para cada videogame. E ele vai funcionar da mesma forma, a gente vai ter acesso a diversos controles para os nossos consoles e garantindo que a gente vai ter controle de qualidade para todos os nossos consoles, praticamente para sempre. Agora, pensando na jogatina, nada melhor que a gente ter EverDrive. E como funciona um EverDrive? Um EverDrive nada mais é que uma fita onde você coloca um cartão SD com jogos. E ela vai ler os jogos e ela funciona da mesma forma que um cartucho original. Aqui ele vai ter a opção de salvar, ele não tem save state, mas ele tem a opção de salvar. Da mesma forma que o seu jogo funciona, no cartucho original ele vai funcionar aqui. Por exemplo, se o Super Mario salva através de uma bateria no cartucho, aqui também da mesma forma ele tem a bateria e ele vai salvar no cartucho. A diferença é que ele não salva no cartucho em si, ele salva no SD e você consegue colocar esse cartão SD no seu computador, trocar os jogos, colocar jogos hacks, jogos runs, jogos traduzidos e você pode também administrar os saves. Eu tenho um vídeo aqui mostrando todas as opções de customização dessa fita aqui, mostrando como que você coloca jogos, como que você coloca emuladores de outros consoles, como você coloca as hacks runs, as runs traduzidas e como que a gente mexe nesse EverDrive para ficar mais na nossa cara. Ele vai funcionar mais ou menos 95% de toda a biblioteca de jogos do Super Nintendo, vai ficar de fora realmente os jogos que são cartucho especial, mas para isso a gente já tem um EverDrive específico para rodar os jogos especiais. Esse aqui vai rodar todas as runs, esse aqui vai rodar todos os jogos do nosso Super Nintendo, só que ele fica bem acima dos 50 dólares e aí a gente paga um imposto abusivo e aí fica praticamente inviável. Por isso que essa opção é muito interessante, é um produto custo-benefício, dependendo do jogo que você quer jogar, esse aqui vai custar uma fração dos jogos e você tem 95% de toda a biblioteca do seu Super Nintendo na palma da sua mão. Se a sua fonte deu problema, a gente tem uma opção aqui. Custo-benefício de fonte é uma fonte simples, mas que já vai resolver o seu problema se você perdeu a fonte do seu Super Nintendo. E agora que a gente já viu a fonte, já viu os melhores cartuchos para o nosso Super Nintendo e também o melhor controle, está na hora da gente pensar como que a gente vai ligar tudo isso na nossa televisão. E se você ligou o seu Super Nintendo em uma televisão atual, provavelmente você se decepcionou. E explicando tintim por tintim de como obter a melhor imagem do nosso Super Nintendo, a gente já tem um vídeo exclusivo no canal mostrando todos os cabos e adaptadores que a gente tem para extrair a melhor imagem possível. E nesse vídeo aqui eu vou deixar só resumido para vocês, mas vocês podem clicar nos cards e entrar e assistir o vídeo completo. As melhores opções são o Cabo Scart, de longe o Cabo Scart, é onde a gente tem a melhor resolução, e o S-Video. O Cabo Scart é esse cabo aqui que tem essa entrada que a gente vai conectar no televisor, essa entrada com 21 pinos, onde a gente tem o melhor sinal analógico possível. E a gente tem as opções para a gente ligar em cada um dos videogames que a gente quiser. No caso a gente está querendo no Super Nintendo, ele é dessa forma aqui, a gente conecta essa entrada aqui no videogame, essa aqui no nosso televisor, isso é, se você tiver um televisor que tem essa entrada. Mas atualmente os televisores não vêm mais com essa entrada, essa não é uma entrada comum no Brasil, ela é uma entrada mais comum na Europa, e a gente precisa de adaptadores que vão pegar esse sinal aqui, Scart, e vão converter para um sinal HDMI. Mas a gente não quer apenas que ele converta as pinagens entre Scart e HDMI, a gente precisa de conversores que façam um upscaler nessa imagem. Então vamos aqui até a opção dos adaptadores de vídeo, e a gente tem diversos adaptadores de vídeo. O melhor custo-benefício, até 50 dólares, sem dúvida nenhuma, é o HD converter. Sobre o HD converter também já tem um vídeo exclusivo mostrando tudo, como que a gente liga ele no Super Nintendo, como que funciona todas as entradas, mas resumindo aqui, a gente tem uma entrada Scart, onde a gente vai conectar o cabo, com uma saída HDMI, onde a gente vai conectar na nossa televisão. E ele já dá uma imagem espetacular. Você vai ver realmente como os jogos antigos eram bem feitos, muito detalhados na sua imagem. E apesar de já ter mais de 35 anos, ele ainda tem uma imagem incrível. A única coisa que vocês têm que ficarem atentos é sobre as opções de vídeo. Isso porque existe mais de um tipo de HD converter, eles têm a mesma aparência, porém eles não têm as mesmas configurações. Então é bom vocês sempre virem na descrição e verificarem se ele tem todas as opções disponíveis, porque esse sim é um equipamento de qualidade de primeira, onde você vai ter uma imagem lindíssima no seu console. E realmente a imagem que ele produz é maravilhosa. Mas eu vou mostrar para vocês uma outra opção também, que é o RetroScaler 2X. Para vocês que têm videogames com saída componente, vale muito a pena. O Super Nintendo não tem essa opção, ele só trabalha com cabo Scart, mas ele também tem a opção para S-Video e para RCA, o AV. O RetroScaler 2X no cabo RCA ou no cabo S-Video com o HD Converter usando o Scart, o HD Converter vai ter uma imagem melhor. Mas essa é uma opção interessante, se você joga com cabo S-Video, vai ficar numa imagem parecida, porém se você tem videogames com entrada componente, por exemplo, o Nintendo Wii, o seu Playstation 2, ele vai ter uma qualidade melhor comparada ao HD Converter. Então ficam essas duas opções para vocês. Eu gosto muito do HD Converter, eu acho que vale muito a pena comprar o HD Converter, isso porque a gente já tem o cabo Scart e a gente pode utilizar para diversos consoles, como por exemplo, Playstation 1, Playstation 2, Mega Drive, Super Nintendo, e a gente já obtém a melhor imagem possível nesses consoles. Com o RetroScaler 2X, você tem a opção, ele é um adaptador melhor, porém ele vai ser um adaptador melhor se você utilizar o cabo componente comparado ao HD Converter. Se você utilizar o S-Video ou o RCA, o HD Converter vai ser melhor, vai ter uma imagem melhor. Porém, você pode conectar com melhor qualidade os videogames que não têm cabo Scart. Então ficam essas duas opções. Eu prefiro o HD Converter, porque eu consigo linkar uma gama maior de consoles com a melhor qualidade possível, que é através do cabo Scart. E claro, espero que esse vídeo possa ter te ajudado a fazer as melhores compras para o seu console. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho